e fala tio Chico tudo bem fala filho filho do Ed o filho do Ed aqui de Fortaleza será um beijo é querido é um tempo desse você fez um vídeo relacionado às motos que são as motos da Honda que são apresentadas na Europa e se eu não me engano falou que a Honda não decepciona quando ela traz apresenta os lançamentos europeus e traz para o Brasil porém eu queria entender porque até hoje a Honda não quis trazer a Rebo para cá principalmente a 500 é um moto que eu tive oportunidade de andar na Europa é excelente eu acredito que elas que se ela tivesse aqui no Brasil não teria competição as outras marcas realmente eu senti bastante não tem como competir com esse nível de moto e é uma moto de que ela que ela é de média cilindrada né também tem ela de baixa cilindrada e seria uma competição desleal com as demais eu queria entender porque a Honda achou inviável trazer para cá eu lembrei o vídeo que fala sobre sobre mercado europeu que a Honda ela linha com o Brasil na média e alta cilindrada era o vídeo que tava falando sobre a outra Zalp um abraço Fido Ed um beijo para você eu já fiz um vídeo tá aqui no canal explicando porque que a Rebel não viria para o Brasil esse vídeo já acho que é do ano passado não lembro se é desse ano do ano passado é tanto conteúdo que eu faço que eu não lembro o ano pode ser do ano passado como pode ser do início desse ano mas eu explico direitinho o motivo da da Honda optar em e não trazer a Rebel tá Rebel 500 a Rebel 1100 mas em específico a Rebel 500 eu vou falar de uma forma bem rápida aqui a a Honda ela faz uma conta simples a CB500X e a CB500F elas estão no limite do custo de produção e a margem de lucro por mais que vocês pensem assim ah mas ela vende muito é muito bom a Honda lucra bastante mas lá na Honda a Honda Brasil não é bem assim a lucratividade a margem de lucro não é do jeito que eles desejam então a linha CB500 tanto a F quanto a X ela não bate a lucratividade que a Honda Brasil gostaria então eles estão numa margem muito limítrofe do custo de de produção e da margem de lucro que eles querem não tô dizendo aqui eu acho aqui eles querem que eu não sei qual é então eu já eu participo de um grupo de estudos e que nós vimos o cálculo do que tá num container e do que no custo eu não vou entrar em detalhes do que tá lá no custo de custo que a Honda traz essas motos e e a margem de lucro aproximada do que a gente imagina que a Honda quer deseja e vendo esses números através do meu grupo de estudos que o grupo que eu faço parte tá a gente entendeu que a Honda Brasil ela não entende a linha CB500 como uma uma linha que dá uma boa margem de lucro então por isso que eles não trazem a Rebel 500 porque seria mais do mesmo só que pior porque uma moto custom ela tem menor giro vende menos por mais que o público de moto custom fique chorando ah mentira você não sabe mas é um fato moto custom é nicho e não vende tanto assim o brasileiro ele gosta de moto com cara de esportiva com cara de moto de robô de Jasper do baralho o brasileiro que gosta de moto custom ele é do nicho e a Honda ela não quer apostar nisso a Honda ela sabe que se ela trouxer a Rebel para cá ela vai vender poucas unidades ela vai ter que vender caro porque ela não quer apostar numa linha de montagem que vai ter uma baixa lucratividade como eles desejam lucratividade que a CB500 tem baixa e a a CB500F CB500X e a CB500F tem lembrem-se que a CBR500R não foi para frente porque tinha baixa aceitação baixas vendas então eles cortaram essa moto essa moto continua sendo vendida lá fora mas aqui no Brasil ela foi descontinuada porque o brasileiro ele pensa assim pô eu vou comprar uma moto uma moto bicilíndrica com carenagem tal eu junto mais um pouco e pega uma moto quatro cilindros carenada ali é uma carenada de verdade ali é um racing de verdade essa moto é fake então não vendeu porque o mercado ele não tem ele não aceita essa moto então a Honda simplesmente descontinuou e a CB500X a CB500F enfim elas estão no limite ou seja baixou um pouquinho a Honda já começa opa tá estranho até periga dessas motos não serem vendidas aqui se baixar demais a lucratividade o custo de produtos de produtos aumentar muito por exemplo essa NH desculpa NX 500 ela pode chegar num preço tão fora da realidade que a Honda não entenda essa moto como um custo benefício para eles que custo benefício não que tem uma lucratividade que eles queiram né a Honda Brasil ela pode entender que essa moto ela não vai dar lucratividade que eles querem qual a lucratividade eu sei lá eles é que sabem mas se a a CB500X e F estão no limite do custo operacional imagine uma NX 500 e a CB500F Hornet CB500 Hornet na realidade na F é Hornet se essas motos tiverem um custo de produção custo operacional alto e a Honda Brasil entenda que essas motos elas estão não dão a lucratividade que eles precisam periga de vida até de ficar muito caro e ser uma moto do nicho do nicho do nicho do nicho vender só para quem tem grana mesmo para apostar nessas motos e quem vai apostar numa moto que custa quase o preço de uma moto de outra marca de maior cilindrada esse é o risco então eles não querem nem arriscar numa linha custom com esse motor que já tem um custo operacional alto entende então a Honda ela não quer apostar para perder dinheiro ela não precisa ela já é líder ela não precisa ficar apostando e criar uma linha de montagem para uma moto é caro custa ela não vai apostar nisso e se ela trouxer poucas unidades essas unidades serão caríssimas vide a força 350 eles trouxeram poucas unidades vendeu a 60 mil reais 50 60 mil reais vendeu trouxe de novo botou a Honda não tá nem aí não quis nem absorver essa linha de montagem porque eles viram que a moto ela tinha um custo operacional alto e não quiseram seria a mesma coisa com a rebel a rebel ela viria num preço caro porque pagar imposto de importação eles teriam que vender alto porque a Honda ela não absorve imposto ela repassa ela não vai subsidiar essas motos ela vai simplesmente repassar o imposto então vamos imaginar aqui se uma cb 500 x hoje custa 50 mil uma rebel chegaria no mínimo por 60 eles não absorveriam o imposto e aí quem paga 60 mil uma moto de 50 cavalos vai ter gente pagando vai ter gente pagando 35 quase 40 numa supermeteor vai ter gente pagando 40 45 quase numa eliminator 500 ou 450 com 52 cavalos será que vai ter gente comprando ronda rebel 500 por 60 mil vai mas vai ser uma quantidade de pessoas que façam a ronda criar uma linha de produção para essas motos será eu aposto que não a ronda ela também não quer apostar e aí e aí e aí e aí e aí e aí